A gente está na jangada, vou para as piscinas e vou para as piscinas. Todo mundo pergunta pra gente se as coisas mudaram nas nossas viagens depois que as crianças chegaram. Muda, muda bastante. A gente tinha planejado... Viu? Nem gravar a gente consegue direito. As coisas mudam muito. A gente foi... Nas piscinas naturais. Como que a gente foi nas piscinas naturais? De moto? De carro? De balão? Não. Como? De bangara. Bangara? De jangara? De jangara? Au! Eles morvem mesmo! Não! Morderam o meu dedinho! É ração isso? De peixe? É. Au! Ele veio um mordidinho! Só um pouquinho mais, Capitão! Só um pouquinho! Segura, segura! Segura! Vamos de pé, Capitão! Tá bom! E era estranho assim, eu não sabia qual peixe era qual, todos eram iguais, parecia só um voando por tudo. Ah, parecia um só voando por tudo? Eu achei que ele nadava, não que ele voava, nunca vi peixe voar. Não, que voava que é dele, você sabe né? Essa é a vida de um viajante, tem que fazer uma ventala pra garraça. O que que você viu lá em Porto de Galinhas? Tinha galinhas? Não, tinha, tinha vaca. Vaca? Era galinha pintadinha. Ah, era galinha pintadinha aquela? E essa é a galinha A? Tem várias galinhas, tem várias colas. A gente queria ir jantar num lugar, num restaurante bacana que tinha indicado pra gente, mas nem tudo saiu como planejado né? A gente queria respirar, a gente queria recomendá-los, que era muito bom, só que não deu pra comer, porque o Alex dormiu, a Alice não parava perto da cadeira. Essa coisa noturna, depois de um passeio longo, geralmente com as crianças não funciona, porque eles estão cansados, porque eles estão com sono, aí às vezes a gente tem que revezar o carrinho, o Alex dorme um pouco, depois a Alice dorme um pouco, e nem sempre dá pra comer no horário que a gente quer comer ou nos lugares que a gente quer visitar. Depois de um tempo conseguimos jantar, aqui no barco chega, agora na hora que saiu a chuva esperando a gente, pra pegar um taxi a longe, tem que esperar passar um pouquinho. E foi muito divertido, de um jeito ou de outro a gente se diverte né? A gente rala mais, mas a gente às vezes até se diverte mais, tem mais assunto né? Tem mais assunto, tem mais assunto, tem mais assunto, tem mais assunto! Olha o meu assunto bonito aqui! Outro! Outro!